Vou mostrar aqui como que eu faço para tirar o tripé de uma foto 360. Primeiro eu faço a foto, lógico né, ela tá montada já aqui, aqui podem ver que o tripé tá aqui ó, ok. Aqui, a primeira coisa que se faz é rotacionar a imagem 180 graus, ela vai ficar exatamente assim. Nós vamos lá em filtro, distorção, coordenadas polares. A gente vai deixar aqui ó, retangular para polar, exatamente assim, dá ok. Aí você tá vendo a foto e o tripé tá aqui. Agora eu uso essa ferramenta que é do teclado, o atalho é o L, o J aliás. E vou brincando aqui, até eu conseguir tirar o tripé completamente. Dou uma limpezinha, isso aqui não ficou legal. Ok. Tira aqui. E aí. Beleza. Vou dar uma limpezinha aqui. Acho que tá legal. Bacana. Feito isso, eu faço o processo reverso agora. Vou lá novamente. Coordenadas polares. Só que agora, eu vou inverter. Polar para retangular. Ok. E depois, só virar a imagem novamente. 180 graus. A imagem está sem o tripé. A imagem está sem o tripé. Limpinha. A imagem está sem o tripé. A imagem está sem o tripé. Obrigado.